Dia de docinho de festa e hoje com um ajudante super especial. Vem aprender a fazer essa receita. Oi pessoal, a gente tá fazendo brigadeiro de bicho de pé. Você gosta de brigadeiro de bicho de pé? Gosto. Então vamos fazer, você que vai misturar aqui, depois no fogo é a mamãe que vai misturar, né? Uhum. Então tá, o que a gente vai usar? Mesquite, leite moça, creme de leite, creme de leite e manteiga. Muito bem. Então vamos lá? Sim. O que você vai pôr primeiro? Mesquite. Fala gramas. 60 gramas de mesquite. Uhum. Uma lata de leite condensado. Isso que eu ia falar. Ah, você ia falar. Você raspa bem aí a lata pra mamãe. Ok. Colocou o leite condensado, agora a manteiga. Assim? Pode bater assim. Claro. Pronto. É, meia colher de sopa de manteiga. Meia? Uhum. E o creme de leite. Mistura todos os ingredientes, né? O leite condensado, a manteiga, o creme de leite e o Nesquik. Antes da gente levar pro fogo, né? Sim. No fogo a mamãe que vai mexer, né? Tá bem misturadinho? Não, ainda tem uns pedaços. A manteiga vai derreter lá no fogo, tá bom? Ok. Mamãe vai levar pra lá, então. Ok. Aqui no fogo, então, vamos mexer até desprender do fundo da panela. Pode deixar o fogo alto no início. Quando começar a ferver, a gente abaixa. Tá começando a chegar no ponto. Uhum. Né, filha? Hum! Deve ter uma delícia. Deve, né? É muito gostoso. Mais um pouquinho a gente já desliga. Uhum. Ó, chegou no ponto. Tá soltando do fundo da panela. Daqui a pouco é pra hora de esfriar, né mãe? Uhum. Já vou pôr aqui no prato pra esfriar. Agora eu vou passar um plástico filme em cima e deixar esfriar. Temperatura ambiente, a hora que ele estiver bem frio, a gente enrola, né? Uhum. Vamos lá, então. Prontinho pra gente enrolar. Sim, sim. Sim, sim. Uhum. Ó, tá bem firminho. Posso ver, mãe? Pode. Pera aí. Vamos molhar um pouquinho a mão na água. Uhum. Ó, a mamãe vai fazer a primeira bolinha. Aí depois eu vou fazer a segunda. Aí você já me ajuda. Uhum. E vamos passar no açúcar. Vou pegar uma colher pra você ir passar. Ó, assim. Ok, posso ver? Vamos pôr aqui na forminha. Deixa eu pegar aqui. E eu vou colocar um pouquinho, vou molhar um pouco. Bem pouquinho. Pera aí. Isso. Faz um coração assim, ó. O brigadeiro assim faz assim, ó. Vai formar um coração. Ok? Como assim? Tipo assim, ó. Você já quer inventar a moda, né? Tipo assim, aí faz assim. Tipo assim, aí faz assim. Hum. Que brigadeiro. Tá bom. Eu faço o açúcar, lembra? Deixa eu pegar mais um. A gente vai terminar aqui e já vamos mostrar pronto. Estamos acabando. Uhum. Só falta mais um. Olha, a gente fez uns brigadeirão grande. Olha que delícia. E já sumiu alguns daqui, né? Que o pai pegou, você pegou. Ah, já sumiu. Olha que lindeza. Docinhos prontos. Gente, isso é tão gostoso. Uma delícia, né? Você vai provar? Deixa eu só bater uma foto primeiro. Receita pronta? Uhum. 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 Será que ficou bom? Uhum. Acho que sim. Você já provou, né? Uhum. Vamos ver. Olha, tá bem gostoso. Bem suculento. Morde aí. Morde. Deixa eu ver. Hum. Top, hein? Gostou? Uhum. E faz, fala aí. Passam aí na casa de vocês, que é uma delícia. Faz aí na sua casa, que é uma delícia. Beijo. Vale a pena. Vale a pena. Tchau. 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 Obrigado.